Bom galera e aí beleza? Hoje eu vim falar com vocês um pouco da marca Este Coriz. Para quem não conhece é uma marca que se iniciou em 1996 e já tem reconhecimento mundial e chegou há pouco tempo no Brasil. Ela se baseia na homeopatia. Seus produtos são digamos que 100% naturais. A que você compra aqui no Brasil, porque ela é revendida pela Avon, a que você compra aqui, ela não é importada. Ela é fabricada pela Avon. E fabricada pela Avon usa produtos daqui, inclusive a água. E a nossa água ela não é 100% natural. Ela possui química. Então um pouco da química que contém nos produtos Coriz é da água. Entendeu? O produto se baseia quase que 100% na homeopatia. Mas creio eu, estou falando por cima, que algum tipo de química deve ter, mas muito leve. Entendeu? Porque ele se baseia na homeopatia. Mas igual um que eu estou aqui na mão. Que é o creme corporal ésteidratante de manjericão e limão. Aqui nele está informando que 72,86% dele é natural. O restante é química. Agora, eu não sei te informar que química que é. Eu sei que um pouco dessa química é da água. Às vezes é a totalidade, mas creio eu que não. Creio que tem mais alguma coisa. Mas ele é um bom produto pra quem costuma ter alergias com demais produtos. Porque a Coreza ela trabalha com perfumes, cremes, sabonetes e todas essas esses produtos são maioria maioria da composição naturais. Tem alguma porcentagem de química preveniente um pouco da água e provavelmente vai ter mais alguma coisinha mas é coisa leve não é tão prejudicial quanto esses outros produtos que tem por aí. a Coreza acredita que a natureza e a ciência produzam uma união perfeita produzam uma união perfeita. Então, ela trabalha em cima disso. Então, é por isso que não tem uma variedade muito grande de produtos porque aí já necessitaria muitas químicas pra outros tipos de produtos então não tem ainda né mas eu garanto pra vocês que são produtos bons dá um efeito sim tem um preço razoável e eu recomendo pra quem costuma ter muita alergia com perfumes ou com cremes que tem pele sensível porque por ser produtos digamos que homeopáticos vão causar menos alergias e é isso galera o vídeo de hoje foi pra explicar um pouco sobre essa marca Corez que chegou a pouco tempo no Brasil repassada revendida pela Avon e eu tô gravando no dia das mães então eu quero desejar um ótimo dia das mães pra todos vocês guerreiros e é isso aí galera até mais até o próximo vídeo e se curtiu dá um like aí embaixo que aí vocês ajudam aí eu fazer novos vídeos tudo bem até o próximo beijão